Música Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, professor de matemática da rede Cromes de Ensino e agora eu vou resolver com vocês a questão 19 da prova de Cefete. Vem comigo! Música Fala galera, belezinha? Então, falou em balança, falou em equilíbrio, você tem que lembrar de equação. Então, como que nós vamos montar as duas equações para a gente montar um sistema e resolver? Então, primeira coisa, eu transformei todas as medidas para grama. Então, esses números em vermelho são as minhas transformações de quilograma para grama. Feito isso, o que você pode afirmar? Que C mais B mais isso tudo é igual a isso tudo, que nós podemos concluir que vai dar essa equação. B mais esses dois bloquinhos é igual a C mais esses três bloquinhos. Só lembrando aqui, turma, que tem um número misto, então toma cuidado para você não confundir. Então, aqui ó, B mais 7.000 é igual a C mais 9.250. Trocando esse C de membro, passando esse 7.000 para cá, e esse 5.250 para cá, nós temos essa equação. Resolvendo pelo método da adição, cancelando o C, nós temos que 2B é igual a 11.000. Então, B vale 5.500. Pegando esse valor de B e substituindo na nossa primeira equação, nós temos essa equação isolando o C. Então, C é igual a 8.750 menos 5.500, resultando em 3.250. Só que a gente pede, turma, a razão entre C e B. A razão entre C e B vai ser o quê? Vai ser 3.250 dividido por 5.500. Simplificando, nós temos 13 sobre 22. Letra D de dado. Valeu, turma! Tchau! Tchau!